Esta é a região da Estrema, zona rural de Balsas, uma das cidades mais ricas do Maranhão. Veja como a educação está sendo tratada na região dos Gerais nesses últimos anos. Totalmente abandonado, não tem estrada, não tem ponte, não tem escola, a escola da Estrema está caindo, então não tem banheiro, está muito complicado. Eu exijo que a Defensoria Pública tome conta disso aí, porque aqui para nós não tem vereador, não tem prefeito, não tem nada. Do lado da escola foi construído este posto de saúde, que a exemplo do prédio escolar também nunca mais passou por uma reforma. Acho que tem mais ou menos uns oito anos que eu nunca ouvi falar em alguém tomar um dipirona lá. Tem sido uma luta difícil de todas as famílias que moram aqui nos Gerais. Esses oito anos do doutor Eric, ele nunca construiu uma ponte naquela região. Colocou o senhor Higiene aí, ninguém não conversa com ele porque ele quer gritar com a gente. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri